Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer um ponto fantasia de duas carreiras em relevo, tá? Esse ponto, ele é múltiplo de 14 mais 3. Então, primeiramente, eu vou fazer o múltiplo de 14 mais 14, mais 14, e lá no final eu acrescento mais 3 correntinhas extras. Então, aqui, para começar, eu vou fazer uma correntinha, aqui um ponto baixo. Uma correntinha, vou pular um, aqui no seguinte, um ponto baixo. Uma correntinha, vou pular um, aqui no seguinte, um ponto baixo. Aqui no seguinte, dois, três, e quatro pontos baixos. Uma, duas, três correntinhas, pulo um, aqui no seguinte, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, tá? Uma correntinha, pulo um, aqui no seguinte, um ponto baixo. Uma correntinha, pulo um, aqui no seguinte, um ponto baixo. Uma correntinha, pulo um, aqui no seguinte, eu vou repetir novamente, quatro pontos baixos. Aqui, três, e quatro. Uma, duas, três correntinhas, pulo um, aqui no seguinte, vou repetir novamente, mais quatro pontos baixos. Um, dois, três, e quatro. E aqui, para terminar, vou terminar da mesma forma que eu comecei. Uma correntinha, pulo um, aqui no seguinte, um ponto baixo. Uma correntinha, pulo um, aqui no seguinte, um ponto baixo. Ok? Então, a segunda carreira. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou virar, tá? Vou trabalhar com ponto alto duplo, ok? Então, aqui, eu vou pular uma correntinha, vou vir aqui no ponto baixo e faço um ponto alto duplo aqui. Ok? Aqui, onde tem esse espaço de correntinha, eu vou fazer um leque. Um ponto alto duplo, aqui no mesmo lugar, dois, três, quatro, e cinco. Ok? Então, aqui, onde tem essas três correntinhas, um ponto baixo. Vou fazer novamente meu leque, então, eu vou pular aqui. Um, dois, três, quatro pontos baixos. Vou vir aqui, onde tem esse espaço de correntinhas, e faço meu leque aqui. Um ponto alto duplo, dois, três, quatro, e cinco. Um, dois, três, quatro, e cinco, ok? Aqui, aqui no ponto baixo seguinte, um ponto alto duplo. Faço uma correntinha de separação, e vou repetir tudo novamente. Então, aqui, eu vou pular esse espaço, vou vir aqui no ponto baixo, faço um ponto alto duplo. Aqui, onde tem esse espaço, eu faço novamente o meu leque, tá? Então, o que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui também, igualzinho, tá? E assim por diante. Então, aqui, para terminar, uma correntinha, e aqui no último ponto, um ponto alto duplo. Ok? Então, vou voltar a primeira carreira, tá? Então, aqui, uma correntinha, viro, aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo. Uma correntinha. Vou pular esse espaço, aqui no ponto seguinte, um ponto baixo. Um ponto baixo, uma correntinha. Vou pular o primeiro ponto, e vou pegar aqui no ponto seguinte. Eu vou pegar em relevo, por trás. Um ponto baixo. Aqui no seguinte, dois. Aqui no seguinte, três. Enroscou, aqui três. E aqui no seguinte, quatro. Ok? Uma, duas, três correntinhas. Então, vou passar aqui para o próximo leque, tá? Então, aqui no primeiro, vou fazer um ponto baixo em relevo, por trás. Um ponto baixo, aqui dois, aqui dois, aqui três, e aqui quatro. Ok? Faço uma correntinha. Aqui eu vou pular um ponto, vou aqui no ponto seguinte, e faço um ponto baixo. Uma correntinha. Então, aqui eu vou repetir novamente, tá? Então, aqui no primeiro ponto, um ponto baixo. Uma correntinha. Pulo um. Aqui no seguinte, eu faço novamente. Ok? Então, agora é só repetir. Então, aqui, para terminar, eu faço uma correntinha. Pulo um. Aqui no seguinte, um ponto baixo. Um ponto baixo, uma correntinha, pulo um aqui. No seguinte, um ponto baixo. Ok? Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou virar, tá? Então, eu vou fazer a repetição da segunda carreira, tá? Só que tem uma partezinha lá que é diferente, tá? Então, aqui eu vou dar duas laçadas. E aqui, ó. Eu vou pegar nesse ponto alto duplo aqui embaixo, tá? Em relevo por trás. Assim. Ok? E aqui eu faço um ponto alto duplo, tá? Vou dar duas laçadas. Vou vir aqui nesse espaço. Então, eu pulo um ponto baixo e aqui no espaço eu faço o meu leque. Aqui, um, dois, três, quatro, e cinco pontos altos duplos. Aqui onde tem as três correntinhas, um ponto baixo. Duas laçadas e aqui, ó. Onde tem esse espaço, eu faço novamente o meu leque. Um, dois, três, quatro, e cinco, tá? Então, eu vou dar duas laçadas aqui no ponto alto duplo. Pego assim por trás e faço um ponto alto duplo em relevo. Uma correntinha e novamente, ó. Nesse primeiro ponto alto duplo, pego em relevo. Ok? Aqui eu faço uma correntinha, duas laçadas. Então, aqui, ó. Nesse espaço, eu faço aqui o meu leque. Ok? Então, é só seguir fazendo assim até o final. E depois, é só repetição. Esse ponto fica bem bonito, né? Então, é isso. Se vocês gostaram, deixa um joinha e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau.